Esperançar é o ensinamento de Paulo Freire. É preciso ter esperanças, considerando o verbo esperançar e não esperar. Não é possível que diante de tantos números de suicídio aumentando, que nos tornemos indiferentes ao sofrimento existencial intenso. Sendo assim, eu penso que a prevenção do suicídio e a pós-venção devem ser práticas diárias, e não somente no setembro amarelo. É preciso esperançar, e esperançar significa incluir no nosso cotidiano acolhimento, respeito, não julgamento, e principalmente, ofertar encaminhamentos para aquele que precisa de ajuda. Caso você se encontre em vulnerabilidade, por favor, procure pelo CVV 188 ou pelo chat www.cvv.org.br. Além disso, se dê a chance de procurar os serviços de saúde mais próximos e acessíveis a você. Não se autorize a definhar existencialmente. Se cuide e se permita ser cuidado, porque a sua existência é única e importante.